Essa exposição tem trabalhos de diversos artistas. Além do pessoal dos quilômetros urbanos, tem um artista prático, o Sergipe, Gilberto Costaneira, que esteve em Pelotas, principalmente em julho, e esse trabalho foi em Pelotas e nós também trouxemos, porque ele também representa a mão do invisível, porque além de ficar conhecido do Sergipe, ele tem que fazer uma história, uma amostra fora do seu estado. E hoje ele tem o trabalho reconhecido. E aqui nesse trabalho temos o trabalho do Waldir Santana, que foi aluno do Locatelli, é um grande artista que foi carnavalesco, é escultor, é pintor, é desenhista, ele não mostra, mas escreve poemas também, é um artista completo. Temos trabalhos do Paulo Corrêa, Paulo Corrêa é natural de Pelotas, um artista plástico, hoje com reconhecimento não só nacional, mas internacional. É um cara que, além da pintura, é um fotógrafo, ativista da cultura negra em Porto Alegre, então ele está assim, tudo com a similaridade de cultura negra, de vários concílios ligados à questão negra, também tem o trabalho do Paulo Corrêa. Jonas Fernando, é um ativista da questão negra, da cultura negra, há muitos e muitos anos, pelo Renzi, é um grande desenhista, é criador da revista do Gibi Espírito Livre, fundou Cooperarte, uma cooperativa que trabalha com um projeto dentro da cultura. Laura Barbosa, Laura é natural de Pelotas, formou na UFPEL, em artes visuais, hoje se encontra em Gramado, e além de pintura, hoje ela participa em um grupo de artistas em Gramado, na decoração do Natal Luz de Gramado. Também estamos realizando trabalho em Florianópolis, no Natal Luz de Florianópolis, então hoje é uma pessoa que tem um grande trabalho. e de lá em Dutra. Se formou na Universidade Federal de Pelotas, trabalha no CAP, os CAPs aqui em Pelotas, na prevenção da violência, é uma artista também, que tem a sua trajetória, então são pessoas que já têm um, assim, uma trajetória boa na cultura, e muito, sem ser um sergibano, a parte do sergipe, todo esse pessoal que está expondo aqui, fazia parte do grupo de um programa, que tratava a questão das artes clássicas afro, dentro da questão negra. É um grupo que, que teve um destaque bom, em toda a região, cada um depois pegou essa trajetória, pegou seu rumo, seguiu pra, cada um fazendo a sua, como se fosse uma música na carreira solo. Eu, no caso, mais conhecido por José Darcy, é natural de Arroi Grande, mas morando sempre entre Arroi Grande e Pelotas. Também tenho uma participação nas artes, desde o ano de 2001, com questões ligadas à cultura negra, cultura em geral, participações em livros, mostras nacionais e internacionais. e aí, por que esse projeto Mãos Invisíveis? É, porque assim mesmo, todo esse trabalho de todo esse grupo, é incrível, mas não somos invisíveis ainda. Não somos invisíveis, a comunidade, mas se entrar num projeto de pesquisa dentro de uma universidade, não sou essa. Não somos invisíveis ainda, dentro da academia. Então, quando se desenvolveu esse projeto, e coincidiu com a Semana da Conceição Negra, no coração de Pelotas, é para mostrar que nós temos um trabalho, que nós existimos, que nós não somos invisíveis, como dizem. Então, esse é um pouco desse trabalho.